é pessoal no aliexpress 11.11 o valor aqui desse do cubot o note 30 ele veio assim com uma pegada assim semelhante ao xiaomi o 12 ele tava de 480 variava nessa média ao preço que já tá hoje 622 mas calma se você não adquiriu o seu fica comigo até o final do vídeo como mostrar a vocês como esse valor pode cair muito certo amigo pronto se você gostou do tipo esse vídeo de promoções do aliexpress da china diz deixa aqui o like pra gente tá tá divulgando o canal e assim eu fiz até o final porque eu tento fazer o máximo mais curto possível mas o youtube ele não gosta de vídeo curtos e gosta de vídeo que eu fico postando do de anúncios ele não gosta de tipo de vídeo ele gosta de vídeo de 8 minutos para cima mas para a gente que é usuário já é um pouco cansativo ficar vendo vídeo de 8 minutos para cima certo então vamos ser o mais breve possível vamos falar um pouco sobre as configurações e já já eu falo como vocês podem pegar ele e 520 para baixo certo bom amigos esse é o cubot o note 30 né ele é um lançamento de 2022 agora é o recém lançado de 4 e 5 meses para cá ele vem com sistema operacional android 12 é ele vem com 4 de ram e 64 de armazenamento você pode expandido para até 256 a única coisa que eu não gostei muito dele foi a bateria 4 mil deveria ser uma bateria de 5 mil mas 4 mil para uso básico tá 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 bom não tá ruim não ele vem com a cama traseira a principal de 20 megapixels ea sua frontal de 8 ea sua tela é uma tela de 6.5 é uma tela boa o aparelho aparelho você pode ver que é um aparelho bonito não é um aparelho ele é bem acabado só bateria de 4 mil mas vamos lá vou tomar muito tempo de vocês não amigos escute só o preço desse aparelho é de 622 a 9 você pode cair esse preço muito com cupom de desconto como vocês podem ver de 83 reais ele vai passar 641 e alguma coisa e eu vou deixar aqui na descrição do vídeo mas alguns cupom de desconto mas corra se você for comprar esse aparelho ou outro qualquer outro use porque um cupom limitado eu não sei por quanto tempo sempre esse cupom vai ficar ativo mas é um cupom limitado é um cupom promocional do esquenta natal é liquidação de natal para você ver ele já termina dia 10 vai ter outras promoções mas a gente não sabe se vai ser menos ou mais certo então amigos corra se você for pegar esse ou outro aparelho coloca o cupom de desconto e ver se está válido ainda porque eu não sei por quanto tempo e ele vem até com brindezinho aqui um um fone de ouvido certo vou ficando por aqui um forte abraço e até o próximo vídeo e aí eu